Eu sou livre, alegre, amado e abençoado Eu sou livre, alegre, amado e abençoado Eu sou livre, alegre, amado Sou amado, alegre e livre Eu sou livre, alegre, amado e abençoado Eu sou livre, alegre, amado e abençoado Eu sou livre, alegre, amado e abençoado Eu sou livre, alegre, amado, sou amado, alegre e livre Eu sou livre, alegre, amado e abençoado Eu sou livre, alegre, amado e abençoado Eu sou livre, alegre, amado e abençoado Eu sou livre, alegre, amado, sou amado, alegre e livre Eu sou livre, alegre, amado e abençoado Eu sou livre, alegre, amado e abençoado E abençoado